Emílio Santos Divulgações Tu é por causa de uma briga boa Nossa separação, eu tô aqui É tão difícil de superar Eu tinha medo aqui comigo Viva o outro amor Mas eu te avisei E não consigo ficar sem você Ou não Deixa de besteira e vem me amar Meu bem Deixa de besteira e vem me amar Quero você do meu lado Se isso for errado Deixa de besteira e vem me amar 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 E não consigo ficar sem você Deixa de besteira e vem me amar 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 Deixa de besteira e vem me amar